Olá, está começando o Assembleia em Foco desta quinta-feira, dia 29 de maio. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Temisto Clisfilho, participou de solenidade no Palácio de Karnak, em que o governador do Estado assinou o termo de concessão de incentivos fiscais para empresas piauienses. Na solenidade comemorativa à Semana da Indústria no Palácio de Karnak, além da assinatura de incentivos fiscais para 20 empresas que irão investir no Piauí, o governador Zé Filho lançou o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, inspirado em um órgão igual que presta serviços à Presidência da República e também de experiências similares de outros estados brasileiros. O Conselho tem como um dos representantes da sociedade civil o presidente da Associação Industrial do Piauí. Isso, evidentemente, que vem fomentar, orientar o governador, aconselhar, pode dizer assim, o governador no sentido de implementar políticas que venham promover o desenvolvimento econômico e social. Para a secretária de Desenvolvimento Econômico e Dectológico do Piauí, a lei de incentivos fiscais para novas empresas mostra a preocupação do governo com a geração de renda no Estado. Nove empresas vão receber esse incentivo. É uma atividade ordinária que acontece mediante análise técnica de cada caso específico e o Piauí concede esse incentivo no sentido de atrair empresas. Quando se trata de investimento negociado pelo Conselho, a gente entra no entendimento com o investidor no sentido de priorizar ou destinar um percentual dessa mão de obra para o Piauí. Esse empresário da cidade de Corrente foi um dos beneficiários com a lei de incentivos fiscais do governo do Piauí. A gente está iniciando um processo de industrialização na região onde tem poucas indústrias. Então, é muito bem-vindo esse incentivo que o governo do Estado está nos dando e a gente tem só que agradecer e trabalhar para que a gente possa gerar o maior número de empregos e que tenha os benefícios de retorno para o Estado do Piauí. Vários deputados estaduais prestigiaram a solenidade. Entre eles, o presidente da Assembleia Legislativa tem misto com esse filho. É importante os incentivos que o governo está dando porque gera emprego e renda. Então, enquanto a empresa em alguns meses deixa de pagar alguns impostos, em contrapartida está gerando emprego e renda para o Estado do Piauí. E isso chama outras empresas para invertir no nosso Estado. O governador Zé Filho, durante o discurso da solenidade, saudou cada um dos empresários e autoridades presentes. Para vocês da nossa alegria de estar podendo hoje, como governador do Estado, estar fazendo, Joaquim, essa aproximação da classe daqueles que a gente acredita que são e que fazem o verdadeiro desenvolvimento do nosso Estado. Você pode acompanhar os trabalhos da Assembleia Legislativa do Piauí pela internet. Acesse o portal alep.pi.gov.br. Cobertura das atividades dos deputados, projetos, comissões técnicas, sessões plenárias, notícias do Legislativo Piauiense e link para você assistir ao vivo à TV Assembleia. Alep.pi.gov.br. Acesse e fique bem informado. Atendendo a requerimento da deputada Lizier Coelho do PTB, a Assembleia Legislativa reuniu representantes de órgãos ligados ao meio ambiente em uma sessão solene para comemorar o Dia Estadual da Caatinga. Por iniciativa da deputada Lizier Coelho, em 2013 foi instituído o dia 17 de maio como o Dia Estadual da Caatinga. Para celebrar a data, a deputada Lizier Coelho solicitou a realização de uma sessão solene na manhã desta quarta-feira. O nosso objetivo é trazer para a população a preocupação que nós temos com o bioma caatinga, com o semiárido. E nessa sessão a gente consegue chegar através da TV Assembleia esse objetivo, que é dizer para a população a fragilidade desse bioma, as ações que aqui o Parlamento, eu como deputada, estamos preocupados, as ações que estamos implementando a nível do nosso estado do Piauí para ter esse bioma preservado. Representantes do IBAMA, do Banco do Nordeste, do EMBRAPA, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, participaram da sessão e ressaltaram a importância do bioma caatinga para o Piauí. Nós ficamos por aqui, continue em nossa programação e acompanhe em outras informações sobre o Legislativo Estadual na TV Assembleia e no nosso endereço eletrônico, alep.pi.gov.br. Em picos você nos assiste pelo canal 52. Até a próxima! Assembleia em Foco O Legislativo do Piauí Em sintonia com você!